Há uma série na Netflix, eu só esqueci o nome, mas eles falam justamente, os médicos fazem esse teste entre eles. Eu descobri que a ficção, ela imita a realidade. Pode ter certeza do que eu vou te falar. Hoje eu posso falar com conhecimento de causa. 80% dos filmes que se passa na Netflix, produzido por Hollywood, tem algum fundamento em prol da realidade. Algo que vai acontecer, que já está fazendo a sua mente se similarizar com aquilo ali. Por exemplo, a tecnologia 4K, você vê o Titanic hoje em 4K. Mas quanto tempo tem o Titanic e quanto tempo lançou o 4K? A tecnologia já existia, só não era permitida. Hoje, a gente vai aceitando a ideia. Vão trabalhando na nossa mente, está tudo sendo bem preparado. E Deus criou um homem com muita sabedoria. E o que Deus disse no livro de Daniel? Nos últimos dias a ciência se multiplicar. Você vai ver que o corpo do Papa, João Paulo II, está no formal poderoso. E se você for dentro do Vaticano, se eles permitem você ver, está lá. Se você botar na internet, você vai ver, o corpo dele está perfeito. Olha quantos anos ele já morreu. Você imagina se Deus permitir, na grande tribulação, o diabo levantar o corpo dele. Pastor, você acha que o diabo tem poder para isso? Espera aí, então vamos para a Bíblia. Não tem? Quando Moisés chegou perto de Faraó, lembra? Moisés disse, eu vim aqui para tirar o povo de Deus daqui. Ele disse, qual é o nome do teu Deus? O Eu Sou me mandou aqui. E o que é que ele faz? Moisés pegou aquela vara e jogou no chão, certo? E se transformou em quê? Numa? Agora, olha para cá. Deus transformar algo inanimado, uma madeira, em um ser vivo, é normal porque ele é Deus, correto? Mas aí Faraó chamou seus feiticeiros e eles pegaram uma madeira, jogaram no chão e transformaram em uma cobra. E aí? O diabo transformou um pedaço de madeira em um ser vivo. Imagina o diabo entrando no corpo do Papa e ressuscitando ele, sendo sustentado pelos espíritos. Imagina João Paulo II dizendo, esse é o homem que vai trazer a paz mundial para toda a humanidade. A gente conhece ele como anticristo, mas o mundo vai conhecê-lo como salvador. Quem é que não vai aceitar o homem trazido à vida? Fazendo milagres extraordinários porque a Bíblia diz que o falso profeta vai fazer cair até fogo do céu? O diabo tem poder, só que só o pai tem todo o poder. Eita glória! Ei, olha para mim. Olha para cá. Dá para você entender a mente de Deus? Que mesmo o diabo estando longe da presença de Deus, o Lúcida sendo transformado em diabo. Deus não tirou dele o poder e nem a beleza? Que ele ainda continua se transformando em anjo de luz? Olha para cá. Tem coisas que Deus dá que Deus não arranca. E tem gente, olha para mim, Satanás tem poder, mas é Satanás. Tem gente pintando e bordando aí, ó. Deus continua usando, mas Deus está dizendo, no final a gente vai ver para onde você vai. Eita, acabou até o glória a Deus agora. Oh, glória. A gente tem que levar as coisas sérias. A ciência está avançada demais, irmãos. Eu estava vendo, eu preguei na Remidos, eu preguei sete dias sobre escatologia na Remidos. Todos os cultos que eu preguei, eu preguei sobre escatologia. E eu falei sobre o exército do anticristo, irmãos. Você sabia que já tem armaduras hoje? Armaduras. Existem armaduras russas, armaduras chinesas, coreanas, que se colocam num exército, num soldado. E deixa ele cem vezes mais forte e cem vezes mais veloz. Você sabia? São tecnologias que estão sendo testadas. Tudo sendo trabalhado. É o homem na sua ciência se multiplicando. Agora, Deus é perfeito. Imagine se há 90 anos atrás, aonde o carro corria até 30 km por hora. Imagine se há 60 anos atrás, 90 anos atrás, aonde o carro só tinha essa velocidade. Se Deus deixasse o carro chegar hoje a 430, conforme chega aí um Bugatti, uma Lamborghini. Imagine, a humanidade já tinha se autodestruído. Mas Deus deixou a ciência crescer gradativamente. Tudo está correndo dentro do plano dele. Pastor, mas e o anticristo? O diabo vai matar na grande tribulação? Vai. Mas só que tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia diz assim, e foi lhe dado autoridade a fazer guerra contra os santos e os matarem. Sabe o que é isso? O diabo vai matar. Mas é Deus que dá autoridade para ele. O anticristo vai matar. Mas é Deus que dá autoridade para fazer isso. Até o diabo para fazer o mal, tem que depender da autorização do céu. E aí, João olha assim, olha para cá. Aí, João, glória. Aí, João, olha. Vê os 24 anciões, vê o quê? Eita, glória. Os 24 anciões, alguém diz que representa as 12 tribos de Joel, com mais os 12 apóstolos do Novo Testamento, são os 24 anciões. Eles estão lá diante do trono, receberam coroa, receberam glória, honras da parte de Deus. Mas João disse assim, eles não ficam com a glória para si. Eles pegam as suas coroas e jogam adiante do trono e dizem, digno de glória, digno de honra, digno de poder, majestade e glória. Pertence ao Senhor nosso Deus. Olha para mim, eu estou falando, Jesus, espera aí. Aonde estão esses 24 anciões? Diga, no céu. Quem é que deu aquela coroa para eles? Não foi Deus? Agora pega, vai doer. Os 24 anciões estão no céu. E não aceita ficar com a glória que não é deles. E você está na terra querendo ficar com aquilo que não é seu. Gente que está pregando, acha que é por causa dele que o mover está acontecendo. Gente que está cantando e acha que se ele sair da banda, a banda acaba, acaba nada. Se eu não quiser pregar, Deus levanta outro. Se eu achar que eu sou o bambambã, Deus me abate e levanta outro. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Tudo é feito por ele e para ele. Rapaz, eu estou sentindo Deus aqui. Oh glória. Oh glória. Eleba calabachuricalamanagaxéia. Oh glória. Os 24 anciões estão diante do trono. A coroa volta para a cabeça deles, daqui a pouco eles estão. A coroa está na minha cabeça, mas a glória não é minha. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Fique com alegria. Fique com o prazer de servi-lo. Mas nunca fique contigo aquilo que não é seu. Existe coisas Que alguém fala o meu respeito, que às vezes eu não falo. Não dou uma resposta, para não constrangir, porque eu sei que é amor. Mas no meu pensamento eu fico assim Não é meu Tudo é seu Porque quem era o trovão? Eu só sou conhecido por tua causa Eu só sou convidado por tua causa As pessoas só me convidam por causa do dom que tu me deu Oh, a glória é dele O louvor é para ele Oh glória Não bata no peito e diz Fui eu que consegui pelo meu esforço Foi eu que consegui É por minha causa, não é não Aprenda isso aqui Mesmo se você não for crente O diabo te odeia Só pelo fato de você ser imagem E semelhança de Deus Ele não te mata Não é porque você não faz nada de ruim Ele te odeia simplesmente Porque você é feição de Deus É imagem e semelhança dele Então se tu está vivendo até hoje Não agradeça a Chu Caveira Nem Pomba Gira Porque é maior do que o Exu E a Pomba Gira é o grandão da Galileia Agradeça quem é maior Agradeça quem é maior Ah pastor, quem me guarda é meu revólver O que? Quem me guarda é minha arma O que? 27 anos atrás 27, 25 Que um ano depois que eu tomei tiro Eu entreguei minha vida para Jesus 25 anos atrás Estou saindo de casa Minha mãe falou assim Na escada da minha casa Na nossa casa aqui Eu morava com ela Meu filho, eu orava por você Essa madrugada E Deus falou comigo Não peça mais misericórdia Pela vida dele Porque eu vou tratar com ele Pessoalmente Quem entende de arma aqui Sabe que o Magno não falha Pega uma bala picotada Joga nele Que ele bota para fora Naquele dia eu apertei duas vezes Cadê que saia? Apertei duas e tomei três Você não pegou não? Deus está dizendo Hoje quem vai te pegar sou eu Vou deixar você sangrar Mas não vou deixar você morrer Oh glória Deus está dizendo É eu que faço Ah eu estou nessa vida aí Eu sou esperto Você não é nada Ah eu sou da boca Eu sou da roda Eu sou não sei do que meu irmão Se o Senhor não te guardar Não é teu fuzil Que vai guardar você Se o Senhor não te guardar Não é teu treinamento Que vai guardar você Porque eu só conheço Um que enxerga pela frente Enxerga por trás Enxerga de lado Enxerga pra cá É Deus É Deus É Ele que conhece Antes de acontecer Todas as coisas Abre essa boca pra dar glória Abre essa boca pra dar glória Abre essa boca pra dar glória Você nunca viu a notícia não? Soldado não sei de onde morreu Como? Numa emboscada Com todo o treinamento Perdeu a vida Com tudo que conhecia Perdeu a vida Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós fazemos menção Do nome do Senhor Todos os exércitos Todos os exércitos A partir daquilo que já existe A matéria que já existe Porque só teve um Que criou do nada Deus Tudo que se tem hoje É descoberto A matéria que já existe Então se cria Olha como Deus é perfeito Deus faz os homens descobrirem Pra poder criar Mas quando alguém fala assim Não, o homem é criador Não O homem é descobridor Porque só teve um Que disse Haja E ouve Ele criou tudo do nada Só um Não existia nenhuma matéria E ele trouxe a existência Rapaz Quando eu descobri Pra parar pra estudar isso aqui Eu dei glória Porque quando Deus disse assim No princípio criou Deus os céus E a terra E a terra dessa forma aí E havia trevas Sobre a face do abismo E disse Deus Haja luz Você sabia Que quando Deus disse Haja luz E houve luz Você sabia que quando Deus Foi criando as coisas Deus foi trazendo O alfabeto hebraico junto Eu te mostro Porque quando Deus criou Deus também cria as letras Porque quem vai colocar nome Dos animais Quem é que coloca Então se não tivesse o alfabeto Como é que ele colocaria Deus é terrível Você não pegou Porque se Deus não cria o seu alfabeto Como é que o homem Aprender a falar Eita glória Deus é perfeito Irmão Se tu não der glória Eu vou parar agora Até o idioma Que tu tá falando aí O grandão da Galileia Criou também Ah glória Tudo que você fala Foi Deus que criou Todas as línguas da terra Foi Deus que criou Então Deus criou O homem Que é a perfeita É a coroa Da sua criação Aí João tá lá no céu João tá lá no céu Aí João dá mais uma olhadinha Pra quem tá sentado no trono Olha pra cá Aí no capítulo 6 Diz assim Eis que tem um Que estará sentado no trono E outro que estará ao lado E o que está sentado no trono Está segurando um livro E ele está selado Por dentro e por fora E os quatro seres Gritam assim Os que tem olhos Na frente e atrás Quem é digno De abrir o livro Aí eles gritam Ninguém no céu E na terra Ou embaixo da terra É digno de abrir o livro Quem está selado Por dentro e por fora Aí o texto diz assim No capítulo 6 E eu João Comecei a chorar Até que o anjo Que estava ao meu lado Disse não chore Porque aquele Que estará sentado Ao trono Aquele que tem aparência Daquele que morreu Mas que vive Ele é o Cordeiro de Deus Que foi até o Calvário Morreu e ressuscitou E hoje ele está vivo Para todos sempre João Ele é digno De abrir o livro Olha pra mim Olha pra mim Miguel está no céu Miguel está no céu Mas não era digno De abrir o livro Gabriel está no céu Mas não era digno De abrir o livro Os 24 ansiosos Estão no céu Mas não são dignos De abrir o livro Os 4 ansiosos Como seres viventes Que tem olhos Por dentro e por fora Estão no céu Mas não são dignos De abrir o livro Só aquele que veio A esta terra Como Cordeiro Venceu como Cordeiro E ressuscitou Como leão E subiu Como leão Ele é digno De abrir o livro E quando ele abre o livro Olha pra mim Pra ver se tu pega A Bíblia diz assim Ninguém é digno Nem de olhar E nem de pegar Capítulo 6 De Apocalipse Jesus não apenas olha Ele vai na mão De quem está segurando O livro No trono E tira Trovão Pra que o livro Com os 7 selos Pra que ele é aberto Porque nesse momento É o período Da grande tribulação E a humanidade Vai conhecer A ira de Deus Capítulo 4 Versículo 1 De Malaquias Eis que o dia Do Senhor Vem ardendo E vem ardendo Como fogo Aleluia Dê sorte Que não deixará Nem ramo E nem raiz Mas para vós Que temeis O meu nome Nascerá o sol Da justiça Trazendo salvação Debaixo das suas Deixas Sabe esse Deus De amor Que todo mundo Prega E ele é amor As pessoas vão ver Deus irado E sabe de quem Vai vir a ira Capítulo 6 De Apocalipse A ira do Cordeiro É ele que abre Os quatro primeiros selos Fala dos quatro Cavaleiros do Apocalipse O primeiro É o cavaleiro Do cavalo branco Saiu com uma espada Na mão E com um arco Saiu pra vencer E foi vencedor Já ouvi alguém dizer Que o cavaleiro Do capítulo 6 De Apocalipse É Jesus Não pode Sabe por que não é Jesus? Porque quem vem Seguindo ele É o cavaleiro Do cavalo vermelho Que tira a paz É o cavaleiro da guerra O outro cavaleiro Que vem seguindo ele É o cavaleiro Do cavalo preto Que significa a fome Que tem uma balança Na mão E o último cavaleiro Que vem seguindo ele É o do cavalo amarelo Que é a morte Que está em cima dele E o inferno segue No capítulo 19 Verso 11 O cavaleiro Do cavalo branco É Jesus Porque a Bíblia diz Que quem vem Seguindo ele É os anjos A Bíblia diz assim Eita se tu não pegar E os exércitos Celestiais Vêm seguindo ele Se tu não pegar Agora eu vou parar No céu tem quatro exércitos Mas no dia Vai ter cinco Porque hoje Tem um exército De anjo Hoje tem um exército De arcanjo O exército De querubins Era viz Mas quando a igreja Fora arrebatada Aí entra o quinto exército O exército Dos lavados Dos remidos Do comprado Pelo sangue De Jesus De Jesus De Nazaré Abra essa boca Pra dar glória Quem pode abrir a boca Pra dar glória Pra Jesus De Nazaré Ei E quem é o exército Dele que está aqui Na terra A igreja Quem é que tem o poder Para evangelizar o mundo A igreja Quem é que prega Por todos os lugares A igreja Ei Gente perdendo a vida Por amor ao evangelho Mas não para Cortaram a cabeça De Paulo Mas ainda tem gente Pregando Cortaram a cabeça De João Batista Mas a gente ainda Tá pregando Você não pegou não? Sangue de crente Derramado na terra Igual semente Quanto mais mata Mais cresce Oh glória Oh glória Você não pegou Se tu não pegar Agora eu vou parar Eita Quando prenderam O bispo da igreja Olha pra cá Policarpo Foi discípulo de João Na Ásia Menor Quando prenderam Policarpo A história da igreja Diz que prenderam ele E quiseram que o bispo Policarpo Parasse de pregar Roma estava Subjugando Israel E Policarpo Ainda pregava Mesmo o velho Não tinha medo de morrer Ele incentivava Seus discípulos A pregar o evangelho Eu me lembro Que muitas Em muitas ocasiões Alguém dizia Eu vou continuar pregando Meu líder Ele disse Tá preparado Pra ser mártire Por amor a causa E os discípulos De Policarpo Diziam Eu morrerei Por amor ao evangelho Roma disse Eu para de pregar Você será morto Ele disse Me mate Mas eu não paro De pregar Pegaram o Policarpo Prenderam o Policarpo Em uma fogueira No meio da praça E o carrasco Chegou pro Policarpo O carrasco Chegou pra Policarpo Quando ele estava preso Porque o carrasco Gostava dele E disse Policarpo Peça a clemência O imperador E ele vai poupar Sua vida Policarpo velho Dizia assim Há 86 anos Eu sirvo a Jesus Eu tenho 86 anos Aliás E eu sirvo a Jesus Há tantos anos Que sirvo a ele Ele nunca me fez mal E agora Que ele me pede Uma prova do meu amor Eu vou abandonar Ele falou pro carrasco Carrasco Acende a fogueira Olha pra cá A história diz Que a fogueira apagou E como o fogo Não queimava o pregador Tiveram que enfiar A espada nele Você não pegou não Quando a gente Tá cheio do Espírito Santo Você pode até morrer Mas vai morrer Corrindo Vai morrer Dando glória Eita glória Pega um crente desse aí Que morreu pelo coronavírus Pergunta se ele ficou desesperado Eu tava lá quase morrendo Fui quase pro saco Minha esposa olhava pra mim Assim ou sem força Até pra pegar um copo com água Eu não tinha condição nem de pegar Uma colher Eu tô pra postar um vídeo Eu tenho um vídeo meu Que eu não aguento nem pegar uma colher Mas minha esposa ficava impressionada Porque em nenhum momento Eu disse pra ela Eu estou com medo de morrer Eu falei pra minha esposa Eu falei Filha Tá me faltando ar Mas não tá me faltando fé Oh glória Eu continuo ainda cheio de fé E se Deus quiser me levar Ele vai levar Mas se não quiser Ele vai me trazer de volta a saúde E eu vou continuar pregando Ei, olha pra mim Haverá uma falsa paz sobre o mundo O cavaleiro do cavalo branco É o anticristo que vai trazer uma paz sobre a terra Aleluia Manda A mãe de Ismael H Embora pro deserto Porque os árabes são descendentes de Ismael E o que que Deus disse Quando a mãe se afasta do menino Pra não ver o menino morrer O anjo diz Chega e se apresenta pra Sarah e diz Não chores Deus ouviu o choro do menino E manda te dizer Farei de Ismael Uma grande nação Essa briga que acontece hoje Que tá lá no Oriente Médio É justamente por causa Dessa passagem bíblica Por causa disso Dos Ismaelitas Representada por Ismael São os árabes E os judeus representados por H Por Isaac Essa briga vem desde essa passagem E o que que eles mais sonham Ter uma paz no Oriente Médio Onde ninguém se mate E a Bíblia diz em Daniel 7, capítulo 9, 27 E ele firmará um acordo de paz De uma semana Que são sete anos E no meio da semana Ele quebrará o acordo Três anos e meio Ou seja O anticristo Quando se apresentar no mundo Após o arrebatamento da igreja Ele vai fazer um acordo de paz com Israel Aí o mundo vai ter paz Só que uma falsa paz Vai ter saúde boa A economia boa Eu postei no meu Instagram agora Um economista que nem crente é Ele disse O mundo precisa ter uma economia sólida Porque se a economia tiver do jeito que está O mundo vai entrar em colapso Rapidamente Então a economia precisa ser única E quando a economia se torna única É o cenário perfeito Para a chegada do anticristo Ei Gente que não é crente Já está anunciando a chegada dele Tem um pai de santo na internet Que ele diz assim Eu tive uma visão Eu vi No espaço Um buraco negro E por dentro desse buraco negro No espaço Subiam pessoas vestidas de branco Eu quero ver Olha pra cá A órbita Para foguete Foguete da NASA Fica até na órbita Da órbita não passa Eu quero ver O dia que a trombeta soar Você vai segurar a igreja A gente vai passar pela órbita Porque o grandão da galiléia Vai dar ordem pra gente subir A destruição Mas o arrebatamento da igreja A terceira guerra mundial Tá vindo aí Só pra você ter uma ideia China e Rússia E aí E aí Obrigado.